Vamos ver esse Rainbow Moon arco-ídeos lunar... Também está grátis para mim aqui... Aí eu vou aqui... Só que ele é 3.2GB, né? Pronto, vamos instalar o bichinho também... Instalar ele, ele é 3.2GB... Vamos lá, instalando... A gente criou uma conta... Você pode criar também com seu amigo... Mas no caso, se você criar uma conta com seu amigo em 5 meses... Se você der 5 reais e ele 5 reais... Não, se você der 10 reais e ele 10 reais... Em cada mês 20 reais, em 5 meses você já tem 100 reais... Não, com esses 100 reais... Em 5 meses você já tem o dinheiro para... No caso... É... Reativar a conta... Acho que a palavra não é reativar, né? Renovar... Renovar a conta... Beleza, pessoal? Como esse jogo tem 3.2GB... Eu vou executar ele em segundo plano... Ele demora um pouquinho mais... Porque... Ele está fazendo a instalação no console... Então... Ele... Vai passar... Os dados de instalação... Para dentro do console... Ok... 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 Beleza... Então... Pessoal... Um jogo desse... Custa na loja... As vezes... Em promoção... 75 reais... É... Tem jogos que eu já vi... Jogo de... Que eu... Ganhar... O jogo... Remember... Mesmo... Não é nem questão do... 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 Do caso dele custar mais ou de custar menos... Eu vi por quase... 200 reais o jogo... E a questão não é nem... A questão de você... É... Do custo do jogo... Porque você paga a mídia... E aqui é só o formato digital... É o fato do jogo ser muito difícil de ser achado... Então você tem aqui... Eu tenho aqui... Eu estou baixando aqui... 4... 4 jogos praticamente... Jogos que são... Difícil de... Não digo Batman... É que você encontra em qualquer loja... Eita... Qualquer loja... É o sono... Você encontra em qualquer loja... Mas... Rainbow Moon... E os outros jogos que eu baixei... Tipo... Remember... Me... E outros jogos... Você não encontra tão fácil assim não... Em... Lojas... Você acha... Batman... Pode até achar... Remember... Mas são jogos... Muito difícil de você achar... Geralmente... Quando você... Acha a mídia no formato digital... No caso... Ela ocupa menos espaço no HD... Porque o jogo vai estar... É... Na mídia... Se você tem pouco espaço... É interessante... Você adquirir... O Blu-ray... Adquirindo o Blu-ray... Se você tiver... Muitos jogos... É interessante... Por exemplo... O Uncharted 3... Ele é gratuito... Para... Membros da PSN Plus... Acho que... No mês de... Foi outubro do ano passado... Dezembro do ano passado... E esse jogo era muito grande... E... Só o modo história... Tinha 40GB... Mas também o jogo é... 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 Show de bola... Um jogo... Incrível... No Uncharted 3... E o modo multiplayer... É... É mais avacalhado ainda... Em termos de bem feito... Magníficos gráficos... E por aí vai... Então... O que que acontece... Eu comprei o Blu-ray... Por questão de economizar... Espaço... Porque só o modo história... Que a gente ganhava... A gente... Tinha que ocupar 40GB... De espaço no HD... No caso... Eu comprei a mida... Porque eu só ocupo... 2GB... E já vem com o modo online... Multiplay... Tudo certinho... E o jogo... Uncharted 3... Ele é... Free... To... Play... Ou seja... Free... Gratis... To... Play... Para jogar... O modo... É... Modo Deathmatch... Ou seja... O modo disputa... Cria um clã... Entra no clã... Ou você joga sozinho... Entendeu? Então... Esses jogos aqui... Estão sendo baixados... Para... PS3... Também... É...